Salve, salve, nação cibernética! Mais um WTN Show que começa aí hoje. Vou receber aqui um representante do Blues. Um som que a gente não costuma ouvir muito facilmente nas rádios. Ou melhor, eu nunca ouvi Blues tocando em rádio. Um guitarrista que traz no seu som influências de gente do Nike de Buddy Guy, Eric Clapton, B.B. King, Mudwaters, Albert King, esse eu não conhecia, mas ele vai falar a respeito, entre outras feras do Blues. Fernando Salma veio aqui nos estúdios WTN e o Blues realmente virou pauta. Confere aí! Olá, pessoas conectadas na rede, na grande web, para todo mundo! Hoje, WTN Show recebendo um dos grandes guitarristas cariocas de Blues, meu camarada, Macaco, vulgo Macaco, para quem não conhece, Fernando Salma. Obrigado, Fernandão, pela presença. Obrigado, hein? Prazer tê-lo aqui. Tem tanta coisa que eu queria saber a respeito de Blues, cara, até porque, você me corrija se eu estiver errado, é um gênero injustiçado até, né? Eu acho que tem muito pouco blueseiro, muitos artistas bons e poucos espaços para mostrar o trabalho. Com certeza, Vini. O Blues é simplesmente onde tudo começou, né? Conta um pouquinho da história da galera. Hoje vamos fazer um programa meio assim, cultural, vamos lá. É, não, o lance é o seguinte, o Blues começou nas lavouras, né? Nas colheitas de algodão, né? Justamente, eram as work songs que as pessoas que iam colher o algodão, elas faziam aqueles cânticos e tal, que refletiam o sofrimento, a dor e a alegria e tal e tudo mais. E, bom, e ela veio depois com... Foi casando com os instrumentos, né? Junto com os instrumentos, com o violão e tal. E o Blues tem sempre esse gênero de pergunta e resposta, né? Junto ao lance da melancolia, da tristeza e tal. E são muitos aspectos, sabe? Que originaram o Blues. A própria origem do Blues é um pouco confusa, porque tem gente que acha que nasceu na igreja e não é muito isso. Ele está mais voltado mesmo para a coisa da lavoura. A igreja tem o Blues spiritual, né? É, exatamente. Aquela coisa mais gospel mesmo, né? Exatamente, é. Assim como nasceu o samba aqui para a gente, nasceu o Blues lá para eles, né? Que depois deu origem ao rock and roll, que depois deu origem ao jazz também, que teve esses nenéns todos aí, né? Existe algum tipo de preconceito com você, especialmente pelo fato de você ser brancão, de olho azul e tocar brancão? Não, 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 absolutamente. Eu, inclusive, como brasileiro, carioca e tal, eu convivi, cresci muito com samba, bossa nova e tudo mais, né? Então, nunca rolou isso, não. Então, você lembra da primeira vez que você ouviu Blues na sua vida, assim? Eu ouvi, na realidade, eu ouvi Beatles. Minha irmã me levou para o cinema para ver Reis do Iê, eu tinha 4, 5 anos de idade, ela me botou ali, não sabia nem falar, ela me botou ali, me disse, assiste isso, assiste isso, o que, onde estou, aquela coisa. Aí, quando eu vi, eu estava vendo, porra, John Lennon, George Harrison, né, bicho? Aquelas guitarras todas que, no fundo, foram influenciados, tanto os Beatles quanto os Rolling Stones foram tremendamente influenciados pelos, pelo Blues, né? Os Rolling Stones foram para os Estados Unidos para conhecer o Mudwaters. E eles ainda falavam assim, porra, quem sabe, já pensou a gente conhecer o Mudwaters, chegaram lá, o Mudwaters ajudou ele a carregar o amplificador. Caramba! Os caras ficaram loucos, né? Você gosta de Mudwaters? Gosto. A gente falou no início que é uma das suas influências, né? Toque algo de Mudwaters, rapaz. O Folds Transcrição e Legendas Pedro Negri Grande Fernandão!